Olá, bom dia. Polícia Federal deflagra agora operação para identificar participantes dos ataques às sedes dos três poderes. A AGU pede que bloqueio de bens de financiadores dos atos golpistas suba para mais de 18 milhões de reais. Lula se reúne com reitores de universidades federais e debate os desafios da educação superior. Sexta-feira, 20 de janeiro, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Polícia Federal cumpre agora mandados da Operação Lesa Pátria sobre os ataques às sedes dos três poderes. Os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. Exatamente, a Polícia Federal deflagrou agora, nesta manhã, a Operação Lesa Pátria para identificar os participantes dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Os policiais cumprem oito mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão em cinco estados e também no Distrito Federal. Informação, Mara, que a operação será permanente, ou seja, com a atualização frequente do número de mandados judiciais expedidos, pessoas presas e foragidas. E uma outra informação é que a Advocacia Geral da União solicitou que o bloqueio de bens e empresas, de empresas e pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos alcance 18 milhões e meio de reais. O acréscimo leva em consideração os danos estimados no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso Nacional. Trata-se de um aumento de 12 milhões de reais em relação ao pedido inicial feito na semana passada e também confirmado pela Justiça e de 6 milhões e meio de reais, que era esse pedido inicial, a quantia que será utilizada para reparar os danos em caso de futura condenação. Eu volto com você, Mara. Obrigada, Glauco. O presidente Lula se reuniu com representantes de 106 universidades e institutos federais. Os desafios da educação superior e a importância das instituições de ensino para o desenvolvimento do Brasil foram os principais pontos do encontro. Durante o encontro com o presidente Lula, os reitores apresentaram os desafios que o ensino superior e a educação profissional têm enfrentado, inclusive com a redução de investimentos nos últimos anos. Não só na produção da ciência e tecnologia, que nós sabemos que o berço da produção da ciência e tecnologia são as universidades públicas brasileiras, e sem ciência e tecnologia não há desenvolvimento, não há soberania, não há civilidade. Não só na nossa função de resistência, porque as universidades foram resistência nesse período obscuro que nos antecedeu. Não só como defesa da democracia que temos sido, mas também queremos nos colocar a serviço dos projetos estratégicos do Brasil. O ministro da Educação lembrou que nenhuma nação se desenvolve sem investimento na área. Compreendemos que nenhum país, que nenhum Estado, que nenhuma nação cresce, se desenvolve, gera justiça social sem investir na educação, sem investir em ciência e tecnologia. Isso garante soberania. Já a ministra da Ciência e Tecnologia lembrou que a ciência passa pelo crescimento de todas as áreas do país. É na ciência que podemos contar no combate à fome, é com a ciência que podemos garantir o debate da insegurança alimentar, é na ciência que vamos garantir um processo de reindustrialização e crescimento nacional, é na ciência que vamos garantir a construção de uma arrojada agenda climática. O presidente Lula destacou a importância do investimento no setor e pediu para que as universidades se preocupem também com os problemas da sociedade. As universidades que a gente deseja nesse país, ela não esteja preocupada apenas com os problemas da sala de aula, é importante que ela se preocupe com os problemas que estão acontecendo também fora da porta da universidade, na rua que a gente mora, na cidade que a gente mora. É esse novo educar que nós precisamos no Brasil. Em Davos, na Suíça, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou as ações já adotadas pelo governo Lula para combater o desmatamento na Amazônia e reforçou a necessidade de fortalecer políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável na região. A maior floresta tropical do mundo é também a casa de mais de 30 milhões de pessoas na América do Sul. A maioria delas, assim como a maior parte do território da Amazônia, ficam no Brasil. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentou as primeiras medidas que o governo do presidente Lula adotou para frear o desmatamento na região. Já reestabelecemos o plano de prevenção e controle do desmatamento, já revogamos a medida que estimulava o garimpo ilegal, já estabelecemos o funcionamento do Fundo Amazônia e já estamos trabalhando para o grupo interministerial de 17 ministérios atuarem juntos. Segundo Marina Silva, o governo vai atuar em duas frentes, no combate às ilegalidades e na promoção do desenvolvimento sustentável. Nós vamos destinar para proteção integral, para uso sustentável em terras indígenas, 50 mil e 7 milhões de hectares de floresta que ainda não foi destruída. Isso será uma grande ação. E, para que tudo isso dê certo, não se pode ir só com as ações de comando e controle. É uma... tem que ter o trilho do desenvolvimento sustentável. Por isso, é importante a parceria com os investidores, com os nossos parceiros, e, sobretudo, o apoio da sociedade civil e com os governadores dos estados. O ministro de Portos e Aeroportos disse que vai ao Rio de Janeiro para discutir os rumos do Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão. A atual concessionária decidiu, no ano passado, devolver o ativo para o governo federal. Na última quarta-feira, o módulo de um galpão localizado próximo ao terminal de cargas do aeroporto foi atingido por um incêndio, agravando a situação. A gente tem preocupação que as pessoas que venham ao Rio se sintam atendidas pelas condições de um equipamento público que está concessionado. Nós vamos conversar, evidentemente, com a própria empresa, que é a concessionária, mas as autoridades políticas estarão lá para poder, cada uma, opinar sobre as soluções. Produtos para modelar tranças nos cabelos estão com a fabricação, venda e uso proibidos. A medida é da Anvisa. As pomadas de quatro fabricantes são alvo de investigação devido a relatos de eventos adversos graves. Algumas pomadas modeladoras usadas para trançar cabelos e dar maior durabilidade ao penteado têm causado reações adversas em quem usa. Lorena, de cinco anos, sofreu irritação nos olhos depois de entrar na piscina com o produto que a mãe havia usado horas antes para fazer o penteado no cabelo dela. Se tivesse demorado mais tempo para chegar ao oftalmologista, poderia ter dado danos na córnea, porque é uma cola mesmo que forma, né? E ela poderia ter sequelas. A Anvisa publicou um documento que traz recomendações para o uso seguro de produtos utilizados para trançar e modelar os cabelos. De acordo com o alerta, há relatos e ocorrências de perda temporária da visão, irritação dos olhos, inchaço ocular e outros efeitos indesejáveis supostamente ocasionados por esses cosméticos comercializados no país. O documento também afirma que é de fundamental importância que a ocorrência de qualquer efeito indesejável à saúde supostamente relacionado com o uso de cosméticos para trançar e modelar os cabelos seja registrada no site da Anvisa por consumidores profissionais que manejam os produtos e empresas. Sandra tem esse salão há 27 anos. Aqui só entram cosméticos regularizados pela Anvisa, mas ela faz um alerta aos clientes que usam produtos químicos no cabelo. Todo cuidado é pouco, ainda mais se for entrar na piscina. A piscina tem cloro, os condomínios têm cloro e a gente não sabe até quando um cloro pode juntar com outro produto e dar uma reação química, principalmente porque escorre pelo rosto. Tem o olho, tem boca, tem a mucosa toda que pode absorver esse produto químico e pode causar alguma irritação. No site da Anvisa está a lista completa dos produtos proibidos. O governo quer concluir o censo agora em janeiro. Para isso, é importante que as pessoas recebam os recenseadores e respondam às perguntas. De porta em porta, Áurea tenta desde setembro do ano passado convencer os brasileiros a responderem o censo. Eu me chamo Áurea, eu sou recenseadora do IBGE. Mas nem sempre a Áurea tem sucesso. Alguns locais a gente tem a resistência das pessoas, outros já atendem mais com não querendo mostrar certas coisas da vida, com certo receio, acredito pela situação hoje que a gente está. Então é meio complicado, não é muito fácil finalizar os setores que foram delimitados para a gente. O IBGE, responsável pelo censo, pretende concluir o trabalho até o final de janeiro. Os resultados devem ser apresentados à sociedade em março. Até agora, cerca de 85% da população já foi contada. Quando o recenseador não encontra ninguém em casa, ele deixa um aviso na caixa de correio com um telefone para agendar a entrevista. Caso o recenseador não tenha passado, o cidadão pode ligar para o número 137 e agendar a visita. A ligação é gratuita e pode ser feita de telefone fixo ou celular. O censo é utilizado como base para a distribuição de recursos do governo federal para estados e municípios. A pesquisa é importante para a construção de políticas públicas. A gente vai ter a relação das pessoas ali que não recebem transferência de renda, mas deveriam estar recebendo, que são os excluídos, digamos assim. Então, o censo vai mostrar, o censo vai denunciar isso e vai ser dessa forma que o governo vai conseguir trabalhar e fazer com que a política pública chegue no maior detalhe, que é o município. Michel topou responder. É importante saber quem é o brasileiro e como ele vive. Sim, com certeza. Principalmente as famílias que precisam de mais renda, mais ajustes e coisas do gênero. A safra do café deve crescer quase 8% este ano, segundo a Conab. Vale destacar que, a partir de agora, o café torrado comercializado no Brasil passa a seguir um novo padrão. É mais segurança e qualidade, tanto para quem produz, quanto para quem toma um cafezinho. Ele está na rotina do brasileiro. Difícil começar o dia sem um cafezinho. A bebida é a segunda mais consumida no país. Perde apenas para a água. Mas como saber se o café torrado é de qualidade? Para isso, o Ministério da Agricultura criou novos padrões de classificação. Com as mudanças, vai ser possível verificar a qualidade, as condições sanitárias e a identidade do produto. O consumidor vai poder conferir na embalagem detalhes como a espécie de café, o ponto de torra e a nota de qualidade global. Agora a gente está padronizando terminologias, padronizando parâmetros. Então, o café de determinada marca vai ter aquele mesmo parâmetro de outra marca desde que esteja atendendo o padrão do Ministério da Agricultura. As indústrias têm um ano e meio para adequar as embalagens. As antigas podem continuar nos mercados até o início do ano que vem. Isso mostra que o mercado da indústria de café está atenta e querendo que todas essas determinações sejam um diferencial para o consumidor escolher o seu melhor café. Uma nova regra também prevê que os mercados que venderem café adulterado serão responsabilizados. Se por um acaso os supermercadistas oferecer produtos que não estejam dentro dessa legislação, ele, a partir de agora, ele é corresponsável por esse produto, fazendo com que exista agora, do plantio, da indústria, até a oferta para o consumidor, uma obrigação de todos os setores. A expectativa é que a nova classificação ajude a aumentar o consumo e a exportação. Muitos países têm pedido essa chancela oficial e agora, com esse padrão, isso será possível. E a gente fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para você. Um bom fim de semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho